E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José Marcos. Muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Já deixe seu like no vídeo, já ative o sininho para receber as notificações e siga o nosso canal. E nesse vídeo a gente vai falar desse conceito tão importante para a gente precificar opções, que é o Head Ratio, ou Índice de Proteção em português, que nada mais é que a proporção entre o ativo objeto e a venda de calls, opções de compra, ou compra de puts, opções de venda, que a gente tem que manter na nossa carteira para formar uma carteira livre de risco, para a gente se proteger. É muito importante a gente entender isso, a gente vai ver isso, a teoria, e também como que a gente usa isso aí na prática. Vamos lá? A gente vai ter o valor do ativo hoje, e esse valor desse ativo, ele pode aumentar ou pode diminuir em um determinado intervalo de tempo. Olha esse exemplo. Eu tenho um ativo que vale 100, dali um tempo ele pode estar valendo 120, ou dali um tempo ele pode estar valendo 90. Tá claro? Agora, atrelado a esse ativo, eu tenho um derivativo, tenho uma call, uma opção de compra. Essa opção de compra, ela tem preço de exercício de 110. Num cenário de alta, num cenário de alta, qual seria o valor dessa call, hein? Você exerceria num valor de alta? Exerceria. Se compraria por 110, há o que está valendo 120, fechou? Você vai ter quanto de lucro? Aqui você exerce. Você vai ter de lucro o valor de mercado menos o valor de exercício. 120 menos 110, vai ter 10 de lucro, tá? Então, aqui você exerceria a sua call, tem 10 de lucro. Na alta, no cenário de baixa, você não exerceria, você não compraria por 110, há o que no mercado vale 90. Aqui você não exerce, e a sua call não vale nada. Isso no vencimento. A nossa missão é a seguinte, quanto vale a call? Quanto vale a brincadeira? Sabendo desse movimento, quanto que vale a call? Qual que é o preço que você paga para ter esse direito? De comprar esse ativo aqui no vencimento por 110. Vou pegar uma carteira com uma ação e três calls vendidas. Se eu quero me proteger, pessoal, o que a gente tem que fazer usando o call? Você tem que ter o ativo mais um determinado número de calls vendidas. Ao fazer isso, a gente faz um seguro, tá claro? Ou, para proteger, você pode ter o ativo mais um determinado número de calls, opa, de puts, compradas. Se você monta uma carteira com ativo e call vendida, você se protege. O X da questão é como que a gente acha o número de calls a ser vendida, ou o número de puts a ser comprado, tá? Mas aqui eu já dei para vocês o número, ó, três, tá? Três opções de compra, três calls lançadas ou vendidas. Então, na baixa, na baixa aqui a gente tem do ativo, a gente tem ele valendo 90, e na baixa, a call não vale nada. Você não exerce ela, igual a gente já comentou. E na alta, opa, aqui o resultado da carteira é 90, né? 90 mais zero, 90. E na alta? Na alta o ativo vale 120, e na alta a call... Ah, você vendeu a call, né? Você não está comprando. Então, se você vendeu a call, isso daqui é para o comprador da call. Se você vendeu a call, você vai ter um preju aí de 10 por call. Como você vendeu 3, você vai ter um preju de 30, tá certo? Por quê? Porque você vai ser obrigado a vender por 110, algo que no mercado está valendo 120. Você vai perder 10 reais por cada call. Como você vendeu 3, você perdeu 30, tá claro? Qual que é o resultado dessa carteira aqui, ó? Resultado dessa carteira igual a 90. Qual que é a conclusão, hein, pessoal? Primeiro, ela não vareia igual para lá na minha terra, ó. Não tem variação, certo? Portanto, é uma carteira risk-free, sem risco, tá? Então, no vencimento, eu pago aqui um valor. A gente já vai calcular. Eu pago aqui um valor para ter 90, com certeza. 90 na alta e 90 na baixa. Ah, e outro ponto, pessoal, ó. A gente travou a carteira na baixa do ativo, hein? Travamos a carteira aqui, ó. Na baixa do ativo, certo? Como que fica isso daqui na data zero? Hoje. Quanto que me custou para montar essa posição? Quanto que me custou para montar essa posição? Eu tive que comprar a ação e eu vendi 3 calls. Eu sei quanto que me custa a ação. Menos 100, mais 3 calls. Tá certo? Hoje. Hoje e aqui no vencimento. Pessoal, isso daqui está no vencimento. Quanto que vale hoje? Qual que é o valor presente de 90, considerando a taxa de juros de 10? Se eu pegar 90, dividir por 1, mais 10%, elevado a 1, que é um período, eu vou chegar em 81 e 82. Faz a continha aí, vai bater. Olha que interessante. Esse cara é o valor presente, certo? O valor presente igual ao valor presente. Menos 100, mais 3 calls, igual a 81 e 82. 3 calls... Aqui eu inverti o sinal, tá? Aqui eu vou ter 100 menos 3 calls, igual a 81 e 82, certo? Então, 3 calls vai ser igual a 18,18. Cada call vai valer 6,06. Tá claro? Professor, entendi a dinâmica, mas agora você fez outro chute, hein? Você fez outro chute. Como que você chegou nesses 3 aqui? Por que você decidiu comprar, desculpa, vender 3 opções de compra? Hum, esse é o X da questão. Como que a gente chega nesse 3? Como que a gente adivinha esse 3 aí, certo? É o que a gente vai ver. Como que a gente chega nesse 3 para fazer a conta certinha. Então, vamos tirar algumas conclusões daqui. Primeiro, a gente já comentou. A carteira está perfeitamente protegida. É uma carteira livre de risco que paga 90 no vencimento. Então, o valor dessa carteira hoje é igual a 81 e 82. É equivalente ao valor da ação menos 3 calls. Uma posição perfeitamente irradiada. Então, olha só. O que quer dizer esse 3 aqui, ó? Esse 3 quer dizer que você vai comprar... Desculpa, você vai vender 3 calls para cada ação, tá? Se fosse 5, quer dizer que você venderia 5 calls para cada ação. Para se proteger. Para montar uma carteira protegida. E a proteção sempre na perna mais baixa, tá? O ponto agora é como que a gente chega nesse 3. Ou como que a gente chega num 1 terço, por exemplo. O que é esse 1 terço? Para cada ação, você tem 3 calls vendidas. O que é 1 quinto? Para cada ação, você tem 5 calls vendidas para se proteger. É fácil chegar nesse indicador aí. Esse indicador é uma relação de quanto está variando o valor da sua call no vencimento para cada variação do seu ativo. Então, como que eu calculo esse indicador, essa relação? Que a gente vai dar o nome de índice de proteção, ou head ratio. Quanto que é a call na alta menos a call na baixa? A variação. Em função da variação do preço do ativo. O preço do ativo na alta menos o preço do ativo na baixa. Olha só. 10 menos 0 sobre 120 menos 90. Isso aqui vai dar igual 10 sobre 30. Vai dar igual 1 terço. Isso quer dizer que nesse exemplo, para me proteger, eu tenho que ter uma ação e 3 calls vendidas. Tá certo? Tem uma correlação linear e perfeita aqui entre a call e o preço do ativo. Certo? É super importante esse índice de proteção. Então, novamente, se a gente quer se proteger, montar uma opção de compra binomial, eu compro a ação e vendo call. Ou eu compro a ação e compro put. Então, um head ratio de 1 quarto, por exemplo, quando a gente fala de opção de compra, put binomial, a gente está falando que a gente tem uma ação para cada 4 calls vendidas. Se esse índice é um quinto, por exemplo, aqui para quando a gente fala de opção de venda, put, a gente vai ter uma ação para 4 puts comprados. Bora praticar. Bora exercitar o que aprendemos. Então, olha só esse exercício. Sabendo que um ativo é negociado hoje a R$35,00 e que a taxa livre de risco é de 5% ao ano, qual o valor de uma opção de compra binomial desse mesmo ativo com preço de exercício de R$40,00 e prazo até o exercício de 2 anos? Exatamente, sabendo que na data de exercício o ativo pode estar sendo negociado a R$30,00 ou a R$60,00. Então, primeira coisa, esse meu ativo, que hoje vale R$35,00, se der tudo certo no futuro ele pode valer R$60,00, e se não der tudo mais ou menos certo, ele vai valer R$30,00 no futuro, daqui a 2 anos. Quanto valeria a call no vencimento, no cenário positivo? Você compraria algo que vale R$60,00 por R$40,00? Com certeza, você exerceria o seu direito. Você compraria um ativo, exerceria a opção, você compraria o ativo por R$40,00 que vale R$60,00, então o seu ganho aqui seria de R$20,00. Já no cenário negativo, quando o ativo estiver valendo R$30,00, você não exerceria a sua opção de compra. Por quê? Porque você não compraria por R$40,00 algo que está valendo R$30,00. Então, você deixaria a opção morrer, vencer sem fazer nada. Então, a partir disso, a gente consegue calcular o nosso índice de proteção, o nosso Head Ratio. Qual seria uma carteira livre de risco formada pelo ativo e pelas opções? Então, como que a gente faz isso? Para calcular o índice de proteção, o Head Ratio, vamos ver a diferença da alta, da baixa da opção. Então, na alta, a opção valeria R$20,00, na baixa, no vencimento, valeria R$0,00, R$20,00 menos R$0,00, sobre essa mesma relação pro ativo. R$60,00 na alta, R$30,00 na baixa. R$60,00 menos R$30,00. Então, a gente vai chegar no índice de proteção de R$20,00 sobre R$30,00. Podemos simplificar, R$2,00, está aqui o nosso índice de proteção. Como que a gente interpreta esse cabra? Como que a gente interpreta esse figura aqui? Super importante pra gente. A gente interpreta da seguinte maneira. Eu consigo montar uma carteira travada, sem risco, formada por duas ações, pela compra de duas ações, e pela venda de três calls. Se eu comprar duas ações, se eu tiver duas ações e vender três calls nessa circunstância, eu formo um portfólio livre de risco. Eu vou travar o valor da minha carteira. Nossa, professor, como você sabe isso? Vou provar já já. E a gente vai travar a nossa carteira sempre na perna que a gente não exerce. Portanto, pra uma call, pra uma opção de compra, a gente sempre vai travar a nossa carteira nesse valorzinho aqui em R$30,00 ou R$30,00 dinheiros. Está claro? Então, quanto que valeria a nossa carteira formada por duas ações e pela venda de duas calls? Lá no vencimento, se eu estou comprando duas ações, se eu tenho duas ações, e eu estou travando nessa perna que eu não exerço do ativo, 2 vezes 60, eu vou travar... Opa, 2 vezes 30, né? Nesse valor menor, 2 vezes 30, eu vou travar o valor da minha carteira em R$60,00. Eu vou formar um portfólio livre de risco que não vai variar lá no vencimento e vou ter um patrimônio de R$60,00. Vamos provar pra ver se isso é verdade? Vamos formar uma carteira formada por duas ações e a venda de duas calls? Então, vamos lá. Como que ficaria essa carteira lá no vencimento? Então, no vencimento, o ativo pode estar valendo R$30,00. Então, se eu comprei duas ações no cenário mais pessimista aqui, 2 vezes 30, meu ativo estaria valendo... Essas duas ações que eu comprei estariam valendo R$60,00. E no cenário otimista? Se eu comprei duas ações, 2 vezes 60, estaria valendo R$120,00. Essa minha posição de duas ações. Se eu vendi três calls, o indivíduo que comprou de mim essas três calls, ele exerceria a call na perna mais baixa? Não exerceria a call na perna mais baixa. Por que ele não exerceria a call na perna mais baixa novamente? Porque ele não compraria por R$40,00, algo que vale no mercado R$30,00. Ele perderia dinheiro, então ele deixa essa opção vencer, morrer. Então, não acontece nada aqui comigo. Agora, esse indivíduo que comprou essas calls de mim, ele exerceria essa opção de compra quando o preço do ativo for R$60,00. Porque ele compraria por R$40,00, algo que vale R$60,00. E aí, eu me lasquei. Eu vou ser obrigado, uma vez que ele exerceu esse direito, a vender por R$40,00, algo que no mercado está valendo R$60,00. Então, o que vai acontecer? Eu vou perder R$20,00 por call que eu vendi. Portanto, três vezes 20 por call que eu perdi. Eu vou perder um valor de R$60,00 nessas minhas calls. Como que fica a resultante da carteira? No vencimento, hein? Daqui dois anos. R$60,00 mais zero, R$60,00. R$120,00 menos R$60,00. R$60,00. Está aí provado, galera. Travei o valor da minha carteira. Uma carteira sem risco. O ativo pode ir para R$60,00 ou para R$30,00. Que eu travei o valor dessa minha carteira em R$60,00. Duas ações. Ok. Então, daqui dois anos, a minha carteira vai valer R$60,00. Quanto que ela valeria hoje? Se a minha taxa livre de risco, note que eu não tenho risco nessa carteira, é de 5% ao ano. Só descontar. R$60,00 descontado por 5% ao ano, por dois anos. Quanto que vai valer essa carteira hoje? Essa carteira hoje, se a gente descontar, ela vai valer R$54,422,00. Hoje, isso daqui é no vencimento daqui dois anos. Hoje, essa carteira valeria isso. E quanto que me custa para montar essa carteira? Quanto que me custa para montar essa carteira? Eu tenho que comprar dois ativos. Está aqui, duas vezes R$35,00. Quanto que vale o ativo hoje? Duas vezes R$35,00. E eu tenho que vender três calls menos três calls, que eu não sei o valor. Então, o valor da minha carteira é igual à compra de duas ações menos a venda de três calls. Vamos resolver esse problema para ver quanto que vale cada call? Aí, é só resolver o sisteminha. R$54,422 é igual a R$70,00 menos três calls. Portanto, três calls vai ser igual a R$70,00 menos R$54,422,00. E vai dar R$15,578,00. Então, cada call vai valer nessa condição. R$15,578,00 dividido por três calls, igual R$5,19 por call. Pronto. Precificado a call binomial. Aí, a opção de compra binomial. Agora, eu não quero precificar uma call binomial, uma opção de compra binomial. Eu quero precificar uma opção de venda, uma put binomial. Mas é a mesma lógica. Então, vamos lá. Sabendo que uma ação é negociada hoje a R$80,00, e que a taxa livre de risco é 10% ao ano, qual é o valor de uma opção de venda binomial com preço de exercício, strike price, de R$100,00 e prazo até o vencimento de um ano? Sabendo que na data do exercício, a ação pode estar sendo negociada a R$110,00 ou a R$60,00. Então, vamos lá. O que pode acontecer com o ativo? O ativo hoje, ele vale R$80,00. Mas daqui a um ano, ele pode estar valendo ou R$110,00 ou R$60,00. Com base nisso, como é que fica a put? Como é que fica a opção de venda, que tem preço de exercício de R$100,00? Você vende por R$100,00 algo que vale R$110,00? Com certeza não, senão você vai perder dinheiro. Então, aqui, quando o preço sobe, não exercemos. Agora, quando o preço cai, sim, exercemos. Por quê? Porque a gente vende por R$100,00 algo que vale R$60,00. Legal, eu ganhei R$40,00. E como que a gente faz um portfólio livre de risco? Com ativo e com put? Com opção de venda. Se eu tenho um ativo e quero me proteger, fazer um portfólio livre de risco, eu tenho que comprar put. Então, vamos ver a proporção de ações e proporção de puts que eu tenho que ter na minha carteira para formar um portfólio livre de risco. Sem risco, travar meu portfólio. Vamos calcular o head ratio. Então, o índice de proteção, a relação entre o valor da put na alta, zero menos o valor da put na baixa, 40. Em relação ao valor do ativo na alta, 110 menos o valor do ativo na baixa, 60. Então, a gente fizer essa continha, 40 menos 40 sobre 50. Isso daqui vai ser igual, simplificando a, menos 4 quinto. Está aqui. Professor, como que a gente interpreta esse índice de proteção, o head ratio? Fácil, galera. Esse portfólio livre de risco, ele vai ser montado, desenvolvido, pela compra de 4 ações. Então, eu vou comprar 4 ações, 4 ativos, e vou comprar, por isso está sinal negativo, eu vou comprar 5 puts. Professor, legal. Esse vai ser o portfólio. Em qual valor que você vai travar o portfólio? A gente sempre vai travar o valor do portfólio na perna que a gente não exerce. Então, se na call, a perna que a gente não exerce é na baixa, na put, a perna que a gente não exerce é na alta. Então, vou travar o valor do meu portfólio em 110. Só que quantas ações, quantos ativos eu vou ter no meu portfólio? Eu vou ter 4 ativos. Então, 4 vezes 110, igual, vou travar meu valor do portfólio no vencimento em 440. A única certeza que eu tenho é que um portfólio formado por 4 ações e 5 puts nessas condições, eu vou ter lá no vencimento um valor sem risco, garantido de 440 reais, 440 dinheiros. Nossa, professor, não acredito. Que gênio. Como você fez isso? Vamos provar? Então, vamos lá. Como é que fica isso daqui no vencimento? Então, se eu comprei 4 ações no vencimento, cada uma pode estar valendo 60 reais, 4 vezes 60, 240. E no vencimento, esse mesmo ativo pode estar valendo 110. 4 ações que eu comprei vezes 110, 440, olha o número mágico aqui, 440. Para travar, para me segurar, para deixar um portfólio livre de risco, se eu tenho essas 4 ações, o que eu posso fazer? Comprar 5 puts. Se o valor foi para baixa, o que vai acontecer? Se o valor do ativo for para 60 reais, a gente vai exercer a nossa put. A gente vai vender por 100, ao que vale 60. Para cada put que a gente tem, a gente vai ganhar 40 reais, 40 dinheiros. 40 vezes 5 puts que eu tenho, eu vou ter um valor, um ganho de 200 reais nas minhas puts. Agora, se o preço for 110, eu não exerço. Eu deixo morrer. Porque eu não vou vender por 100, ao que no mercado está valendo 110. Vou perder dinheiro, não sou bobo. Então, deixo morrer, não exerço, não tenho nada. Qual que é o valor da minha carteira? Será que bateu? Será que vai travar? Será que eu fico com 440? Sim, claro. 240 no total, mais 200. 440 aqui, na baixa. E na alta do ativo? 440 mais zero, 440. Pronto, travei. Quando que está esse valor aqui? Está no futuro, está no vencimento, daqui um ano. Quanto que vale hoje? Isso daqui, não tem risco, não é? Então, vou descontar por uma taxa livre de risco. 440, descontado, por 10% ao ano, num período de um ano. Só tem um ano até o vencimento. Quanto que vale hoje essa carteira? Essa carteira vale hoje 400 reais. Tudo bem? Agora, quanto que me custa para montar essa carteira? Quanto que me custa para montar essa carteira? Eu tenho que comprar 4 ações, cada uma no valor de 80, 4 vezes 80, e tenho que comprar 5 puts, mais 5 puts que eu vou ter que adquirir. 5 puts que eu não sei o preço. Só resolver essa equação para ver qual que seria o valor correto da put. 400 menos 320, 4 vezes 80, 320, igual a 5 puts. 5 puts igual a 80 reais. Portanto, cada put vai valer. 80 dividido por 5, 16 reais. Cada put deveria estar valendo nessa circunstância. Está aí o nosso querido racional. 16 reais deveria estar valendo cada put nessa circunstância. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco melhor sobre como que a gente usa o hedge ratio, ou índice de proteção, na teoria e também na prática, para formar uma carteira livre de risco, composta pelo nosso ativo objeto e também pela venda de calls, opções de compra, ou pela compra de puts, opções de venda. Se você curtiu, deixe aí seu like no vídeo, ative o sininho para receber nossas notificações e também siga o nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau.